Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal Digital Bank nesse vídeo aqui conversaremos a respeito de dois prováveis lançamentos de cartões de crédito que no caso é o Amazon.com.br e também tem o Amazon Prime esses dois cartões de crédito é do grande conglomerado de compras online Amazon Amazon está prestes a lançar essas duas modalidades de cartões de crédito vale destacar que são cartões de crédito sem anuidade e também de bandeira Mastercard o que vai te dar uma possibilidade de você poder comprar aonde você bem entender você não vai ficar preso único exclusivamente a compras de cartões feitas na Amazon nesse primeiro momento pessoal ele consta com esse aviso aqui que em breve você vai poder solicitar esses produtos o que significa que esses cartões de crédito nesse momento deve estar num tipo de fase beta ou seja está sendo utilizado muito provavelmente por funcionários da Amazon no intuito de fazer testes do produto ver como é que ele se comporta como é que a sua funcionalidade se realmente os descontos e os benefícios realmente estão sendo aplicados com a sua usabilidade e também muito provavelmente eles devem ter selecionados clientes aí bem selecionado mesmo algumas pessoas para que comecem a testar em primeira mão nesse primeiro momento ainda não temos informações de quando que esse cartão de crédito realmente ele será lançado e como que você pode estar fazendo para para solicitar esse cartão se você levar em consideração que ele está aparecendo para algumas pessoas para outras não e para grande maioria das pessoas essa informação acaba nem aparecendo então para a gente ter uma maior certeza só realmente quando a instituição vinha a público e fizer um lançamento definitivo entretanto ele tem alguns benefícios que são oferecidos para os clientes que eu diria para você que são são bem vantajosos e que meio que deixa o próprio cartão de crédito do mercado pago na mão porque o mercado pago por também tem um cartão de crédito e também ser voltado e ser vinculado ao marketplace aqui no caso é o mercado livre deveria fazer parecido com que esses cartões aqui estão se propondo a fazer e quando forem lançados e um dos seus principais benefícios é justamente o fato dele ser cartão de crédito sem anuidade é isso mesmo independente de você comprar ou não no cartão você não vai contar e com a cobrança de anuidade desses cartões de crédito o cliente também conta com até 3% de volta em pontos no Amazon.com.br em todas as suas compras que você fizer por lá esse mesmo cliente também ainda ganha 2% de volta em restaurantes farmácias além de entretenimento viagens e compras internacionais o cliente ainda conta também com a possibilidade de ganhar até 1% de volta nos demais estabelecimentos como posto de crédito de gasolina entre outros e como esse cartão de crédito aqui vai ser cartão de crédito voltado justamente a compra no marketplace você vai contar com até 15 parcelas sem juros das suas compras que você fizer lá e pagas com esse cartão tem que frisar isso aqui porque vai ter pessoas que pensa que é 15 parcelas sem juros comprando em qualquer loja na rua na esquina em outro site e não pessoal geralmente quando o cartão de crédito é vinculado uma loja um estabelecimento comercial que lhe dá desconto de parcelamento sem juros até número X geralmente são para compras feitas exclusivamente naquele estabelecimento comercial e nesse caso aqui são 15 vezes sem juros para compras feitas dentro da própria Amazon então pessoal é o seguinte nesse primeiro momento é como eu falei os cartões ainda não foram cartões lançados não temos previsão mais ou menos de quando que esses cartões serão lançados até porque esse tipo de coisa eu só confio quando a própria empresa vem a público e diz dia tal data tal iremos lançar o nosso produto outra informação que ficou faltando por parte da empresa é qual que é a instituição financeira que vai fazer análise de crédito se é um banco se é uma financeira se é uma instituição financeira própria deles ou se vai ser a própria empresa que vai ficar a cargo da análise de crédito essa última opção da própria empresa fazer análise de crédito eu duvido muito que seja muito provavelmente eles devem fazer parceria com algum grande banco para fazer análise de crédito desses cartões entretanto só resta a gente aguardar e esperar para que não seja um banco tão rigoroso assim nas análises de crédito porque aí já viu né vai ser aquele sofrimento para conseguir ser aprovado nesses cartões de crédito dependendo da instituição financeira que for parceira da Amazon na análise de crédito desses cartões imagina esses cartões sendo analisados por um Itaú da vida ou um Bradesco deixa aqui abaixo no campo dos comentários a sua opinião e vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para YouTube que os nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou